Como ter mais lucro e organização no teu escritório de arquitetura o ano todo? Você sabe o que é preciso para isso? Manter um escritório de arquitetura lucrativo e organizado pode até parecer algo desafiador, especialmente quando a gente enfrenta sazonalidades e desafios inesperados, né? Mas acredite, é possível manter um fluxo constante de lucros clientes e manter tudo em ordem com as estratégias certas. E nesse vídeo eu vou te mostrar justamente como você pode conseguir isso. Então fica comigo aqui até o final. Antes da gente mergulhar aqui nas dicas práticas, eu preciso deixar claro para você que a base de um escritório lucrativo e organizado está em uma gestão eficiente. Não tem como fugir disso, tá? Sem uma boa gestão, qualquer estratégia de precificação, de captação de clientes está afadada, dá errado. É importante que você tenha clareza disso desde já. E como resultado das duas, uma. Ou você não vai conseguir captar e fechar bons clientes e vai ficar com a agenda vazia. Ou você vai lotar a tua agenda com aqueles clientes que não são exatamente os clientes que você gostaria de atender. Vai viver sobrecarregada e nunca vai conseguir entregar os projetos dentro do prazo, dentro dessa realidade. E o que acontece aqui, né? Você acaba prejudicando a tua reputação e correndo risco de levar o teu próprio nome e o teu negócio para o buraco. Não é à toa que 50% das empresas no Brasil fecham por falta de planejamento e gestão. Você sabia disso? Pois é. Para você ter ideia, a cada um minuto são quatro empresas fechando as portas por esses motivos. Só aqui no Brasil, tá? E além disso, sem uma boa gestão, é impossível você ter qualquer tipo de organização eficiente do teu escritório de arquitetura. Então, independente se o teu escritório é pequeno, se o teu escritório é só você ainda, você precisa olhar para isso. Porque como resultado, você já sabe. Você vai ter sobrecarga, estresse e atrasos na certa. Então, bora mudar isso o quanto antes. Se você não sabe como fazer uma gestão eficiente ainda, fica tranquilo que você está no lugar certo, tá? Eu vou te mostrar alguns dos pilares que são os mais importantes para você fugir dessa estatística de fechamento de empresas aqui no Brasil. Pelo amor de Deus. Meu objetivo é que você comece hoje mesmo a ter um escritório mais lucrativo e organizado. Conte comigo para isso. O primeiríssimo passo para ter mais lucro no teu escritório de arquitetura é ter um planejamento financeiro sólido. E o que isso significa, Aline? Significa saber exatamente quais são as tuas receitas, as tuas despesas, a tua margem de lucro mensal por projeto sempre, tá? Eu recomendo você usar ferramentas como o Excel, por exemplo, para você criar planilhas detalhadas ou softwares específicos de gestão financeira como o QuickBook, ContaZul. No meu escritório, particularmente, nós usamos as nossas planilhas. Nós temos mais de 10 planilhas de controle de tudo que a gente faz em termos de gestão, tá? Essas são as mesmas planilhas que eu mesma construí, que eu disponibilizo para os meus alunos dos 50 passos lá dentro do curso, tá? Então, você pode usar as planilhas se você vier a ser meu aluno ou se você já for meu aluno. Ou você pode ter outra alternativa do mercado. O que importa aqui é que você se organize financeiramente e também a gestão do teu negócio. E claro, dependendo do teu momento, do teu negócio, você pode delegar a parte financeira, por exemplo, para um bom escritório que cuide disso, ou um BPO financeiro que possa te ajudar com isso, que seja de confiança. Mas eu sei que muita gente ainda não chegou nesse momento, né? Então, até chegar lá, você vai ter que cuidar disso. Porque mesmo delegando, você sempre precisa manter os teus registros financeiros atualizados e entender das tuas finanças. Você é a dona do teu escritório, do teu negócio, da tua empresa. Isso vai te permitir saber exatamente como está a saúde financeira do teu negócio e se planejar para o futuro. Porque se você não sabe como é que está, se você não sabe, por exemplo, do início do ano até agora, quanto que foi o teu faturamento, o teu lucro, a tua margem aqui de lucro, faturamento, custo e margem de lucro, você está muito errado. São dados básicos do teu negócio. Você precisa saber disso na ponta da língua a todo momento. E além disso, tem que estar sempre em busca de onde você pode reduzir custo e aumentar a tua margem de lucro. Isso é constante dentro do escritório. O segundo passo que eu quero falar aqui com vocês é sobre precificar corretamente os teus serviços, tá? Precificar bem é o obrigatório para ter um bom faturamento com alta lucratividade. Você minimamente precisa saber quanto que custa e quanto que você está lucrando, né? A precificação correta, ela começa com uma compreensão detalhada dos teus custos, incluindo materiais, mão de obra, despesas indiretas, aluguel, luz, condomínio, tudo isso, tá? É fundamental que você defina um preço que cubra todas as despesas e gere lucro. Então a gente faz um cálculo a partir disso, tá? Então, além desse ponto, considere o valor que o teu trabalho traz para os clientes. Ou seja, você vai colocar uma margem de lucro dependendo do teu momento de negócio, que ela pode subir cada vez mais que você crescer o teu negócio também. Claro, você vai conhecer o mercado e se posicionar de uma maneira que você quer ser vista e atrair o cliente que você gostaria também. Aquele cliente que vai dar match exatamente com o teu tipo de serviço, com o quanto você cobra. E vai entender que isso faz sentido se você fizer toda uma condução legal dessa reunião de proposta, dessa proposta desde o início, né? Desde que o cliente pede o orçamento. E jamais, jamais cometa o erro de se posicionar e competir por preço. Nunca, nunca o cliente deve escolher você por preço por você ser a mais barata. E eu jamais quero que o meu cliente me escolha por você ser a mais barata, tá? Esse não é o posicionamento que eu quero ter. A não ser que você escolha, por exemplo, ser a Casas Bahia da tua área, do teu nicho. Aí você vai ser conhecida como a que entrega X pelo valor X. Se você tiver essa escolha, tudo bem. Mas que isso seja consciente. Que os teus projetos são mais em conta porque você entrega tal e tal coisa, entrega menos. Mas você precisa ter clareza que você está lucrando com isso. Tá? Porque o que acontece normalmente não é isso não. Normalmente os escritórios que fazem isso não estão lucrando não, tá? Normalmente nem sabem disso. E aí que tá, que mora o perigo. Aí que mora o perigo. E claro, por falar em clientes, o terceiro passo, obviamente, investir na tua captação de clientes de alto valor. De alto valor não quer dizer cliente de alto padrão, tá? E sim o cliente que entende o preço do teu projeto. Você precisa atrair e fechar clientes que valorizem o teu trabalho e que estão dispostos a pagar por ele. Pagar o que você quer cobrar pelo teu trabalho. Porque sim, ter uma boa base de clientes é uma peça chave pra você ter um escritório saudável. Não só em relação à parte financeira, né? Pessoas que possam te indicar constantemente. Mas um parênteses aqui. Eu quero deixar muito claro que você não pode, não deve depender de indicação no teu escritório. Você tá colocando teu escritório na mão de outras pessoas, tá? Você precisa ter estratégias pra você não depender de indicação se é o teu caso hoje. Vamos usar um exemplo bem básico aqui, só pra ilustrar a ideia do que eu tô querendo falar aqui. Imagine que você precisa de 20 clientes ruins pra conseguir faturar 10 mil reais por mês em determinado ano. Como que seria a tua carga de trabalho pra lidar com esses 20 clientes? Como é que seria o teu dia a dia com 20 clientes em andamento? Agora, imagine que você consiga fechar clientes de alto valor. Cobrando um preço maior no sentido de mais lucro pra você. E que você precise de apenas 5 clientes pra faturar os mesmos 10 mil reais por mês. A tua carga de trabalho seria muito menor. Concorda? Você estaria literalmente trabalhando menos e ganhando mais. Concorda comigo? Obviamente, né? Então, olhando por essa ótica, fica muito óbvio que não faz sentido cobrar baratinho. Encher o escritório de projeto baratinho sem lucro. Porque isso só te deixa trabalhando muito e ganhando pouco. O nosso quarto passo pro escritório mais lucrativo e organizado é otimizar o teu operacional. O que significa isso? A gente vai implementar uma gestão eficiente também na operação. Isso envolve automatizar os teus processos, delegar tarefas e também implementar o sistema de gestão que te garanta eficiência de ponta a ponta. Pode ser as planilhas que eu falei ou algum outro. Lembrando que sistema de gestão nenhum resolve o teu problema sozinho, tá? Você precisa entender disso pra poder fazer as análises, poder entender se aquilo tá certo. Então, não adianta pagar por software e achar que você tá fazendo gestão. Porque isso não é gestão, tá? Então, desde o planejamento do teu negócio até as ações após a entrega do teu projeto pro teu cliente, é importante você olhar pra isso. Afinal, é impossível você ter organização e tempo livre sem você dominar exatamente o que envolve o funcionamento do teu escritório em cada uma das etapas. E claro, não basta dominar. Você tem que ser otimizado e eficiente também na maioria das vezes, sempre que você puder. Porque se você vive presa no operacional, ao invés de automatizar os teus processos ou delegar tarefas pra tua equipe, você nunca vai ter tempo pra se tornar uma gestora de verdade. Você vai sempre ficar presa em fazer desenho o dia inteiro. E não vai ter tempo pra dedicar pro teu escritório crescer, pra olhar pra estratégia do teu escritório crescer. Até aqui, conseguiu entender como tudo isso tá conectado? Caso você ainda esteja se sentindo um pouco confusa, saiba que isso é normal. Então, calma, tá? O motivo é porque você talvez ainda não tenha clareza do que fazer exatamente em cada área que envolve o teu escritório. O que é necessário pra ter um escritório mais lucrativo e organizado o ano todo? Mas claro, existe uma forma de você conseguir essa clareza. O que você precisa é ter um passo a passo guiado, etapa por etapa. Então pega essa dica aqui de ouro que vai te ajudar com isso, sem você precisar me pagar nada, tá? De graça. Eu tenho um método chamado 50 passos pra um escritório lucrativo e organizado. E com ele, eu já ajudei mais de 3 mil arquitetas e designers de interiores a conseguirem os seus escritórios eficientes e lucrativos. A conseguirem transformar a realidade dos seus escritórios e, eu diria, também as suas vidas pessoais. Elas saíram de baixos faturamentos, clientes ruins e sobrecarga. E alcançaram o quê? Faturamentos altos com alta margem de lucro e uma gestão eficiente. Que permite que elas tenham tudo isso, sem que elas sejam escravas do próprio trabalho. Esse é o método 50 passos, que é o meu curso pago, completo, tá? Mas eu sempre faço aulas gratuitas e práticas, sem enrolação, antes da abertura do meu curso principal. Você pode muito aproveitar isso também, tá? Eu tenho alunas que já fizeram mais de 20 mil só com as minhas aulas gratuitas. Com alguns conteúdos detalhados sobre esse método, pra te ajudar também a dar o teu primeiro passo e transformar o teu escritório, assim como as minhas alunas. E claro, você pode me seguir também lá no meu Instagram, onde eu falo diariamente sobre isso daqui. No Instagram, é arroba lindesanone. E fica de olho lá também pra saber quando vão acontecer as próximas aulas, pra você participar. Quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente terão aulas novas pra acontecer em breve, dessas gratuitas. Então eu vou deixar aqui na descrição, pra você poder se inscrever já na sequência e poder assistir a essas aulas gratuitas que vão te ajudar já, tá? Combinado? Lá a gente fala também sobre precificação, lá a gente fala sobre crescimento do teu negócio e a gente fala também sobre ter melhores clientes, como que você alcança isso. Queria, essas foram as estratégias pra manter o teu escritório de arquitetura lucrativo e organizado o ano todo. E lembre-se, a chave está na gestão eficiente. Então comece a se movimentar pra sair do operacional e se tornar uma gestora ainda hoje, uma arquiteta empresária. E se você quer ver mais vídeos sobre esse assunto, não deixa de olhar aqui no canal e se inscrever pra você receber os nossos próximos vídeos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.